oi 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 gente tudo bem com vocês espero muito que sim cheguei chegando aqui no canal com a parte 3 dos doces personalizados o tema batizado isso mesmo então se tu já gostou desse tema se inscreve no canal deixa o seu like ativa o sininho e vem comigo pessoal estou cortando aí né capinhas para pirulito tá certo vamos fazer capinhas para pirulito pessoal passei uma textura de linho né como vocês viram recortei aí que o meu cortador redondo de babado tá certo e agora com estequinha pessoal tá eu tô fazendo aí umas marcações certo na minha capinha para ficar mais delicado olha como fica lindinha pessoal gente agora vou mostrar para vocês ó vou usar esse canudo se é canudo é para pirulito tá certo e vou fazer as marcações aí na minha capinha gente fica bem delicado bem diferente olha só como é que fica coisa mais linda lembrando que estamos fazendo capinha para pirulito pessoal mas vocês podem usar essa inspiração para fazer capinha para maçã cupcake bolo bombom certo vocês podem usar também para tá fazendo bolo no palito beleza é só vocês recortar ela quadrada enfim aí vai dar preferência de vocês olha gente que coisa mais linda essa texturinha que ficou me contem aí se vocês gostaram agora pessoal para dar mais delicadeza ó vou usar aí esse marcadorzinho certo colocar aí no cantinho e vou marcar gente super indico que vocês têm essas regrinhas marcadoras certo são muito lindas um detalhe a mais no doce muito charmoso olha só que coisa mais linda que ficou a nossa capinha me contem aí que perfeição que ficou super recomendo gente vocês vão usar bastante tenham certeza que vai dar um tchan a mais no trabalho de vocês essas regrinhas marcadoras certo olha aí gente agora né vou colar esse anjinho nesse modo de silicone vocês me perguntam muito gente onde é que tu compra teus moldes onde é que tu compra teus marcadores gente os moldes eu compro na loja online tá certo dos amigos em arte beleza e compro também na loja três marias tanto moldes como marcadores certo pessoal olha esse laço que coisa mais linda que ficou olha o charme que deu na nossa capinha muito lindinho mesmo eu amei particularmente amei gente olha só que delicadeza bem fácil de fazer né gente ficou super linda olha que linda que ficou isso chegou até aqui ainda não se inscreveu no meu canal que é que tu tá esperando para se inscrever e também fazer parte dessa família que só cresce cada dia mais se inscreve não sai de se inscrever até você não fica assim que ainda vem muita coisa boa e muita coisa bacana aqui no canal beleza estamos aí personalizando a nossa segunda capinha certo gente ó como vocês podem ver vamos usar bastante molde olha que lindeza essas flores gente cordão de flores perfeito dá um tchan a mais olha que coisa mais linda pessoal eu particularmente amei gente ficou muito top muito fofinho olha só que lindeza tá vendo gente que simples mas muito linda todas as capinhas aí a gente usou molde tá certo pessoal já tô com as minhas três capinhas aí prontinhas ó essa foi a minha terceira capinha que eu fiz também parecida com a outra marquei e coloquei o anjinho tá tá que eu fiz inclusive com o mesmo molde certo fiz o lacinho né com o mesmo molde e também o anjinho com o mesmo molde indico demais esse molde gente tem bastante tipo de anjinho né variados tamanhos então vocês vão usar bastante terminamos aí as nossas capinhas para pirulito agora vou mostrar para vocês a capinha das maçãs certo só foram somente duas maçãs pessoal ó vou fazer aí uma texturinha tá usando esse cortadorzinho de listras certo marquei de um lado e tô marcando do outro gente para ficar uma texturinha quadriculada certo muito lindinho delicada gente essa textura olha só que lindeza e como eu falei para vocês as maçãs foram somente duas certo eu fiz as capinhas iguais beleza então recortei aí a partezinha branca com um cortadorzinho liso redondo liso certo e vou colocar aí essa segunda para sobrepor rosa certo bem fácil bem simples mas deu um charme a mais beleza pessoal vocês vão ver aí no final como ficou linda nossa maçã tá bom lembrando que nessa maçã pessoal eu não usei laço no palito certo eu coloquei um anjinho e aqui ficou a coisa mais linda gente ficou muito fofinha ó tô desenformando a nossa taça nosso cálice né para mim colar aí na minha capinha certo bem fácil bem simples pessoal olha só gente esses moldes batizados são perfeitos e agora esse tema batizado tá super em alta né as pessoas estão fazendo bastante esse tema hoje tô mostrando para vocês a misturinha que eu vou usar tá certo é pó para decoração pérola com um pouquinho de álcool de cereais beleza que eu vou pintar aí a minha pecinha para dar uma cintilância certo então do jeito que eu tô pintando aí esse calizinho eu pintei também os anjinhos tá dos outros apliques para dar só um lá de cintilância fica muito lindo gente muito destaca bastante então fica perfeito lembrando que se você ainda não me segue no meu instagram tá certo você está perdendo porque as pessoas que me segue por lá já viram esses doces tá bom posto primeiro lá para depois eu trazer para aqui para o youtube então corre você também para me seguir lá para você ficar por dentro de tudo em tempo real beleza e agora a gente só para dar o destaque né tô passando aí o dourado olha só que lindo que fica os detalhes faz toda a diferença olha só pessoal que lindeza que ficou me contem aí se vocês gostaram e agora vou mostrar para vocês ó que eu pintei também os outros apliques assim que deu tá vendo como fica show e agora pessoal ó vamos usar esse doce aí tá certo e esses cortadores beleza os cortadores comprei na loja três marias tá certo e esse doce aí eu fiz na forma da bwb 1073 beleza vamos fazer agora a nossa bíblia certo o nosso livrinho gente esse é um doce muito lindo muito charmoso tá certo vale super apenas apenas vocês reproduzir esse doce os clientes de vocês vão amar fica muito perfeito esse doce ó primeiro tô recortando a minha pasta branca com esse cortadorzinho aí listrado certo é só de lista beleza eu recortei tá marco gente eu marco bem profundo mesmo que é para ficar as marcações das listras certo ó tô retirando aí as rebarbas tá bom passando colinha nas laterais beleza tô usando colinha cmc para quem não sabe o que é cmc cmc é um pozinho que misturado com a água forma uma colinha certo hoje vai ficar desse jeito tá as listinhas essas listinhas gente simula as páginas a bíblia da bíblia tá bom ó percebam que fica a conta certinha do doce tá bom sem dor de cabeça sem mistério sem a ferrei então eu recomendo bastante que vocês têm esse cortador tá agiliza muito na produção e deixa um trabalhinho todo padronizado ó tá vendo ficou desse jeitinho agora a gente vai para a parte né para nós forrar a nossa nossa bíblia tá bom vou fazer aí com essa pasta minha rosa beleza lembrando pessoal que eu coloquei um pouquinho de cmc na massa certo para ela ficar mais firmezinho um pouquinho para não ficar tão mole então tô usando um pouquinho de cmc beleza ó tô abrindo aí a minha pasta tô medindo aí o tamanho certo vai ficar o tamanho certinho pessoal lembrando que você não pode abrir nem muito grossa e nem muito fina certo certo pessoal se você abrir ela muito grossa provavelmente ela vai rachar e se você abrir fina ela vai rasgar certo ou retirei aí o excesso tá agora eu vou ajeitar aí para tirar a rebarba pessoal com a rebarbinha então vou dar uma ajeitadinha aí tá tá um trabalhinho mais profissional lembrando que se você caiu aqui de paraquedas tá certo deixa o like no vídeo aqui para mim se inscreve no canal e vou deixar aqui embaixo na descrição tá o link dos outros vídeos de batizado fiz uma playlist completinha com vários vídeos de batizado que eu já fiz aqui de doces de batizado tá certo inclusive a igrejinha a gente que aqui ficou linda top tá se você não assistiu ainda corre aqui na descrição do vídeo que eu vou deixar o link aqui beleza ó gente essa parte é muito importante tá vocês tem que colocar direitinho para não ficar torto tá não ficar torto não deixar com muito excesso beleza não coloquei bem pouquinho a polinha só o é essencial mesmo só para grudar a pasta certo vim com a minha outra partezinha e já tá feito gente o nosso vídeo olha que rápido como fica perfeitinho gente sem trabalho sem dor de cabeça e sem aperreio por isso que eu falo para vocês comprem um cortador invistam gente porque vale super a pena vou mostrar para vocês aí esse carimbinho ó que eu vou usar aí do lado certo para marcar nesse carimbo tá escrito nome bíblia sagrada tá bom então eu marquei ó retirei né para ajeitar que ficou fundinho coloco de novo bem fácil bem simples esse carimbo a gente já vem junto do cortador certo já vem esse carimbo aí junto do cortador beleza gente agora eu vou fazer uma marcação certo mas é opcional se vocês não quiser não precisa beleza eu vou pegar aí a minha lâmina e vou fazer uma marcação na minha bíblia tá em cima e dos lados certo mas é opcional se vocês não quiser não precisa beleza vai ficar desse jeito certo agora pessoal eu vou fazer um detalhe para a gente colocar em cima da nossa bíblia certo vou usar essa pasta branca beleza ó fazer uma texturinha de linho se vocês não quiser usar linho pode fazer também com listra certo dá certo também ou então a textura quadriculada tá bom são todas delicadas então qualquer uma vai dar certo tá bom ó tô recortando aí com esse com esse cortador tá de moldura beleza e aí rebarba né bonitinho e aí a gente vai aplicar em cima da nossa bíblia certo faz um pouquinho colinha bem pouquinho tá gente ó coloquei o meu aplique aí em cima certo olha só como já vai dando vida gente quando a gente vai colocando os detalhes ó fiz aí a minha cruz no molde certo vou passar um pouquinho colinha e vou sobrepor a minha cruz olha só que lindo que fica quando colocamos os detalhes minha gente ó vou agora pintar tá com aquela misturinha que eu mostrei para vocês pó para decoração pérola certo pessoal e alto dos cereais beleza tô tentando aí para dar uma cintilância na minha cruz para dar um destaque tá bom e agora vou colocar uma rosinha em cima para o charme pessoal reparem que a gente usou bastante molde nesses doces tá bom esse tipo de tema gente é essencial vocês terem os moldes tá certo esse é um tema riquíssimo belíssimo mas vocês tem que ter o material para trabalhar certo e olha como ficou a nossa bíblia que lindo eu espero muito que vocês tenham gostado tá certo pessoal deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou se você gostou dessa inspiração tá se for reproduzir me marca lá no meu Instagram tá certo arroba confeitaria artística da Josi vou adorar conhecer o trabalho de vocês beleza o vídeo de hoje foi esse eu espero muito que vocês tenham gostado fiz com toda a moita para vocês e comenta compartilha tchau tchau até o próximo vídeo fiquem todos com Deus